MÚSICA Olha, plantão central, 16ª Delegacia Regional, noite de sábado, bastante movimentada. Um cidadão estava ameaçando a própria companheira com facão aqui em frente à Regional de Bacabal. Aí, ele foi abordado pelos policiais civis, conseguiu fugir. Depois a polícia militar saiu em perseguição a ele e ele foi preso com a arma que ele estaria tentando agredir a companheira. Rapaz, não tem medo de filha da p*** nenhum, rapaz. Não é mercedo de ninguém, rapaz. É homem, pai de família, rapaz. Por que tu tentou matar ele? Rapaz, não deu explicação pra vocês, não, rapaz. Por que esse desentendimento? Quer falar alguma coisa agora aí? Uma faca desse tamanho impulsionando, mandando o carro ali. Foi. Aí os caras não vieram nem pra revistar. Olha aqui, a arma está aqui, esse facão que foi apreendido em poder dele. Ele estava mantendo a mulher como refém, porque não deixava ela sair do lugar que ela estaria. Segundo informações, ela teria convidado ele pra vir à tia preta. Ele saiu pela banhão, começou a ingerir bebida alcoólica. E aí, quando ela veio para a tia preta, quando se depara com ele, com o facão, ameaçando a todo instante. A polícia militar foi acionada, foi atrás do elemento, conseguiu prender ele. É esse que você vê aí das imagens. Ele já está aqui à disposição da justiça para responder pelo crime do qual está sendo acusado. Está aqui, ó, o facão que ele estaria ameaçando a própria companheira aqui em frente à delegacia regional de Pacabal. Para os senhores terem uma ideia, ele estava em frente à delegacia, mantendo a mulher como refém. Os policiais civis foram acionados, foram lá, ele correu. A polícia militar foi acionada, saiu em perseguição, conseguiu prender. Ele está aqui nas dependências da regional e vai, evidentemente, responder pelo ato ou pelo delito que o mesmo está sendo acusado. Será confeccionado o boletim de ocorrência e ele será apresentado à autoridade policial que vai tomar ciência e resolver o caso que aqui foi apresentado.